O governo Timor-Leste e o governo Correia do Sul Há um acordo com a autorização do emprego do trabalhador Timor-Leste Timor-Leste e o trabalhador de Sirenebê, Há-Rucaba, Correia do Sul Há um acordo com a autorização do emprego do trabalhador de Sirenebê, Há-Rucaba, Correia do Sul Est迎ها do Estado de Sol,해 a limitaучização do emprego do trabalhador de Sirenebê O contrato aderro O trabalho do Timor-Leste e o governo другого correga do Sul que o número 1 vale um serviço e área de pesca no fábrica. Além disso, trabalhadores não são resíduos, mas comete irregularidades onde o seu sistema, o novo serviço ilegal e a empresa privada não existe e a Coreia do Sul. Unemos trabalhadores do Timorão, serviço e a Austrália. Agora, os trabalhadores não são resíduos, não são resíduos e agora não são resíduos. A Índia, atos do 50% resíduos. O número 1, atos da R$ 0,00, resíduos e a Sustrália. O total orçamento do trabalhador do Timorão da Coreia do Sul, contribui para os Estados Unidos e a bolsa dolar americano, atos da R$ 0,00 e a bolsa do trabalhador do Timorão da Austrália, atos da R$ 0,00 e a bolsa dolar americano, atos da R$ 0,00 e a bolsa. A mudança é que o trabalhador é que o serviço de Austrália e Coreia do Sul. Como exemplo, o Brasil foi na Coreia do Sul, os dados que o serviço de 3,396, que o serviço de Coreia do Sul, os acordos de 2009 até agora. O programa foi que o programa do sistema de EPS, que o sistema de EPS, que o sistema de EPS, que o serviço de serviço de Austrália e Coreia do Sul. O objetivo do governo do Timor-Leste é que o trabalhador é que o serviço de Austrália e Coreia do Sul. Primeiro, com certeza, depois ganha minha experiência, a minha matéria e depois a minha matéria foi desenvolver esse negócio. Por exemplo, a Coreia do Sul, a minha matéria é a área de pesca, a agricultura é a fábrica. Mas, em 2013, a agricultura foi na fábrica do Timor-Leste, e foi relativamente com a rua. Então, depois, a gente tem serviço, a gente tem experiência e a área de rua, a gente tem desenvolvimento, a gente tem economia, a gente tem benefício, a gente tem serviço, a gente tem alímpia, a gente tem alímpia, a gente tem alímpia, a gente tem serviço, mas eu preciso fazer um trabalho, a gente tem trabalho, e a gente tem trabalhado num trabalho, e assurado um trabalho em serviço no Coreia do Austrália. A gente tem serviço, mas também tem serviço, mas as pessoas, mas a gente tem trabalho, mas também os saíram. A maioria mudança econômica tem uma família. Então, isso é que tem benefícios, as expectativas, para ajudar a gente, O que nós conseguimos dizer é que nós temos que fazer o serviço, nós temos que fazer o serviço, nós temos que fazer o serviço, e nós temos que desenvolver o serviço no nosso negócio. E depois nós queremos criar um serviço no nosso país, mas a oportunidade de criar um serviço no nosso país. Agora, na nossa linha, nós estamos fazendo isso. Também, a CFOPE, a serviço do Ministério, desde 2015 e 2016, a estabelecer com as jovens de filha limana, Nós estamos com o PNUD, com o Ministério do Céu, e o PNUD nos apoiamos para a formação de negócios, para que tenha trabalhado hoje, para que tenha trabalhado no contrato. Nós estamos com o Correio do Sul, para que tenha trabalhado no negócio, para que tenha capacidade de fazer o negócio, e isso facilita a formação. Nós estamos com o IAD, com o Ministério do Céu, isso é muito relevante para que nós estamos com o Correio do Sul. O programa nos apoiamos com o Correio do Sul, que facilita o grupo RUA, o grupo todo, para que tenha trabalhado no mercado. Nos apoiamos com o Brasil, e por exemplo, o grupo RUA, todos os anos 7, para que tenha trabalhado sujeito, para que tenha trabalhado no negócio. Por exemplo, no grupo RUA, está aqui, a RUA, está aqui, vai para que tenha trabalhado, porque ele vaiaffeta para que tenha trabalhado, Agora, na Coreia, nós estamos trabalhando econômicamente, a mudança é que nós estamos trabalhando econômicamente, nós estamos trabalhando econômicamente, nós estamos trabalhando econômicamente, nós estamos trabalhando econômicamente, e nós estamos trabalhando econômica e para nós perdermos refeições entre alguns profissionais, nós estamos trabalhando com还是 deское llof, dwarf, tenho levar A gente ainda não tem informação, precisa ser pública para o trabalho. Trabalhadores são mais importantes para o trabalho econômico, e é uma mudança importante para o trabalho. Depois, trabalhadores são mais importantes para o trabalho. Na Austrália, na Coreia, incluímos na Inglaterra, são mais importantes para o trabalho. Depois, em Minas, são mais importantes para o trabalho. Agora, os trabalhadores são mais importantes para o trabalho. Não é tudo certo, não é tudo certo. Todas as mudanças são mais importantes para o trabalho. O trabalho são mais importantes para o trabalho. Agora, o trabalho é mais importante para o trabalho. O trabalho é mais importante para o trabalho. Ex-trabalhador sazonal e área de hospitalidade, Lucas da Silva Neves, atuou. A decisão de começar a serviço na Austrália, e a fazer serviço, e a timor, a rasca, e não pode sustentar a família. Durante o trabalho da Austrália, Lucas recolha uma US$1,5,5, e o trabalho da US$1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Então, o trabalho é mais importante para o trabalho da US$1,5,5,5,5,5,5. Depois, o trabalho é mais importante para o trabalho da US$1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Depois, o trabalho é mais importante para o trabalho da US$1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Mas emp UHз1,5,5,5,5 por todo o trabalho da US$1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. A parte da US$1,5,5,5,5,6,5,5,75. Para a parte da US$1,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5... Então, o trabalho é mais importante para o trabalho da US$1,5,5,1,0 e três de recepção, a detados do trabalho do trabalho da US$1,0. Então, o trabalho morar é geral na US$1,5,5,5,9,5. O trabalho é mais importante para a Então eu conheci o nosso trabalho e aprendi que eu conheci a minha família. E depois, a gente aprendeu a negocio, o business privado, o meu emprego. Eu conheci o meu trabalho e a minha mãe, eu conheci o meu emprego também, e depois eu conheci o meu trabalho e a minha mãe, depois eu aprendi a minha vida e estou fazendo o nosso trabalho. E eu aprendi a minha sustentabilidade familiar. para falar que as empresas que vivem na Áustria, e quando as pessoas estão assistindo, eu assisti na Áustria. Eu assisti na Áustria. Eu assisti na Áustria. Eu assisti na Áustria. Vou fazer uma coisa que é a administração. Ainyo está muito à TEN. Então eu quero aprender uma oportunidade em Nova Australia, eu quero aprender a ajudar. Nós termos uma biodiversidade e somos considerados. Então eu quero achar que o outro mundo nos mostrou a torre do país. Quando nósở estamos em Nova Australia, nós estamos no Brasil. Quando eu quero falar sobre o Rio dos dias em Nova York, nós temos o serviço do que voltar, nós temos estamos lá que realmente precisa falar. Então eu quero aprender em Nova Australia, A moradia, o serviço de R$200,00 agora, ao comprar o serviço de R$200.00 normalmente, o serviço de R$200.00 El serviço de R$200.00 depois, o serviço de R$200.00 Então, a gente tem que ir para a Austrália para ter o serviço de rádio. Agora, a gente tem que ir para a Austrália, que tem que ir para a Austrália, para que a economia sustentasse ou sustentasse a necessidade de uma laranja. A Austrália, a gente tem que ir para a fábrica de rádio. E a gente tem que ir para a condução e ir para a fábrica de rádio. A Austrália, a gente tem que ir para a fábrica de rádio. A gente tem que ir para a fábrica de rádio em 2018, e eu trabalhei com a farmácia e para a fábrica de rádio. A gente tem que ir para o serviço de rádio em 2019. O serviço é também para a deusa. O que é o que é? Eles não podem beneficiar a uma pessoa. Quando a pessoa chegar, eles têm uma pessoa que se transforma. Eles têm uma pessoa que se transforma. Nós somos muito mais de uma pessoa que se transforma. Nós somos muito mais de uma pessoa que sempre desenvolve. Depois foi uma aluga e depois se acentuou, ajudou ali e disse, ali agora, nós servicionamos. O meu serviço era TVT e marketing, mas os resultados eram meus serviços. Háu, pã, não parceiro. Nós incluímos nosso serviço durante o início de 2012, se restar o governo neném, se foi bem, nós ajudamos, a mãe do Tamal, que fala a minha ajuda, a Naro Suporta Malo, ajuda ali e da escola, também nós agora temos um serviço. Nós nos vendemos R$8.000,00, nós temos o dolar, nós temos o R$1,00, R$1,00, R$1,00. Ainda mais o dolar americano é R$90,00. Nós temos o R$7.000, R$8.000,00, então agora nós vendemos R$10.000, nós temos o R$5.000,00, e a base de mausia, dolar, no Cours, o que asunto é da R$569, R$166, R$117. Mas sim, o sistema de governo de Australia que se tornou, os trabalhadores se tornou a R$3. Mas os trabalhadores se tornou a R$3, o a R$3 dolar do país, o a R$3 dolar do país. O serviço de Austrália é muito contento, mas também a gente tem que estudar ambientação, estudar cultura, serviço, serviço, serviço muda de seda. Para a gente, a gente tem que fazer o serviço, a gente tem que fazer o serviço, a gente tem que fazer o serviço, a gente tem que fazer o serviço. A gente tem que fazer o serviço e suas seda é muito bom, e a gente tem que fazer o serviço, o serviço também tem que ter 60% do serviço, e a gente tem que ter salvado. E a gente tem que ter salvado, a gente tem que ter salvado, a gente tem que ter recuperado, para reduzir uma economia mínimo para a gente. A gente tem que ter emendamento de seda youth, porque a gente tem que des �линense de seda, e a gente tem que ter 61% dos acontecimentos, e a gente tem que ter a propriedade de seda, Nós precisamos de nós. Nós estamos aqui em uma cidade de Austrália, e nós temos os planejamentos que nós vamos fazer, para nós vamos fazer o processo de benefício para nós. Nós vamos fazer um projeto de emprego para nós, Depois nós vamos fazer isso. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, também vamos fazer isso na comunidade, e também vamos fazer isso. Mas vamos fazer isso. O trabalho já está fazendo o serviço. O que é o que é o que é o que é o que é? Agora em termos o mundo global está sempre bem dentro do mundo do estado. Como nós sempre estamos defendendo a gente como um estampamento que nós estamos apagando, nós somos desigualditos que nós estamos apagando. Até isso, não há erro. Então, para o outro trabalho modelo, nós estamos desligados nos familiares e nos seus O que é importante? Incluísse a CELU, onde contribui a desenvolver a economia raiada, não ajuda a governos a menos em número de desemprego. Almeida dos Santos, Aniceto Leite, Xiemen.